para fazer as perguntas. Então, acho que se o próximo quiser se apresentar aí do grupo, o pessoal dá uma conhecida também, por favor. Do Leite. Do Leite, pode ir se apresentar. Pode se apresentar, Clarinha. Ah, vocês não estão ouvindo, estava falando sozinha. Bom, meu nome é, obrigada aí, Denda. Meu nome é Pelé, ou Clara. Eu estou no quinto ano de Engenharia Agronômica. Eu faço parte do grupo faz um ano, vai fazer um ano agora. E acho que uma das principais coisas legais do grupo é, em outros grupos de estágio também que eu já participei, é a aliança da prática com a teoria. Então, no processo seletivo, depois o trainee, e depois quando você é membro, você acaba aprendendo muito, os professores são excelentes, de frute. E é isso aí. E também a parte prática, eu vejo como sendo muito importante no grupo, porque a gente acaba aprendendo na prática mesmo. Então, poda de uva, de goiabeira, de tudo, a gente que faz, o grupo que faz. Então, a gente acaba aprendendo bastante. Então, bem-vindos aí. Espero que vocês façam parte também. Falou. Opa, boa noite a todos aí. Eu sou o cangaceiro, Kinesalk, né, ou o Gustavo, fora. Estou no quinto ano de agronomia, estou há um ano no grupo. E é isso, boa sorte a todos aí. Boa noite, pessoal. Sou o Vinícius, sou terrorista. Estou no quarto ano de engenharia e agronome. Estou mais ou menos uns dois anos no grupo, assim como o tsunami completo, dois anos esse mês. E atualmente faço parte do setor de RH. Espero encontrar vocês aí para o PS. E boa sorte a todos. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo aí. O meu nome é Pedro, ou um cup aqui na Kinesalk, né. Eu estou no terceiro ano de engenharia agronômica. Também estou no grupo, vai dar um ano agora. E atualmente faço parte do setor de marketing e extensão. Espero que todos gostem da apresentação. E, se possível, se inscrevam no processo seletivo, que vale bem a pena. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre, ou Tosse. Estou no terceiro ano de engenharia agronômica. Faço parte do setor de extensão. E estou no grupo há um ano. E o processo seletivo está bem na hora. A gente fez um processo bem dinâmico. E vai dar para aprender bastante coisa. Então, espero que vocês gostem. Valeu. Margodão, pode começar apresentando financeiro. Agora, se não está. Pode ser a Joy ou o Japa. Oi, eu sou a Regina, ou Joy, aqui na Exalc. Eu sou do segundo ano da engenharia agronômica. E estou há um ano no grupo. Como o pessoal está falando aí, vale muito a pena. A gente aprende muito. A gente que... Eu entrei e estava no primeiro ano, né? Aprendi muita coisa. Vale muito a pena. E é bem legal. Sejam bem-vindos. E boa sorte a todos. Bom, boa noite aí, todo mundo. Eu sou o Guilherme, ou de frente na Exalc. Eu estou no segundo ano da engenharia agronômica na Exalc. E atualmente faço parte do setor financeiro do grupo. Espero que vocês possam ter uma boa experiência aí, que é bem bacana. Sejam bem-vindos aí. Valeu. Eu sou o Vitor, ou o Gamp, aqui na Exalc. Eu estou no quarto ano de engenharia agronômica. Estou há mais ou menos um ano e meio no grupo. E eu faço parte atualmente do setor de RH. E eu gostaria que vocês participassem também, porque é uma experiência muito boa mesmo. Eu estou há um ano e meio até agora, né? E do meu PS eu gostei bastante. E bem-vindos. Noguinho. Acho que o Noguinho travou ali, né? Beleza, então. Então, pessoal, só para vocês ficar um pouco mais cientes. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês todos os setores certinho. Eu vou falar mais ou menos o que cada um faz. Mas só para ter uma noção geral do grupo, está faltando alguns membros que não puderam participar hoje. Mas, enfim, continuar a nossa apresentação. A nossa área de atuação é em fruticultura temperada, sul-tropical e tropical. A nossa área na Exalc é a segunda maior em área de estágio. Nós temos 10 hectares. E esses 10 hectares contém coleção tanto de frutas exóticas quanto nativas. Aqui, só para dar uma breve apresentada na área EAD, clássico, né? Aqui, começando pelo anexo da horticultura. Aqui é onde nós realizamos nossas reuniões semanais. Onde a gente tem a nossa salinha, nossas ferramentas. Onde a gente faz as nossas apresentações também. Fica logo ali atrás da horticultura. Logo em seguida, o Viverão. O Viverão é uma área bem grande nossa. Fica logo ali após a... Do outro lado da estrada, indo para o Monte... 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 Monte Verde. Monte Verde? Não conheço a minha vida. Monte Alegre. Monte Alegre. Verdade, Monte Alegre. Fica na estrada do... Indo para Monte Alegre. Aí, logo depois do Viverão, passa-se um corrigozinho que tem lá e chega na área do Caqui. Onde tem Caqui, Lixia, temos Macadâmia também. Aí, logo depois, andando mais um pouquinho, a gente chega na nossa coleção de abacate e manga. Que fica ali do lado do Atmos Paraquedismo. Bem, nossos professores coordenadores são o Ângelo, o professor Mourão, o Marcel e a Simone. Eles admiram entre si, assim, eles revezam para ver quem vai ser o tutor do GPE. Atualmente, o professor Marcel é o nosso professor coordenador. E, anteriormente, era o professor Francisco Mourão. Nós recebemos um acompanhamento técnico muito bom. Esse rapazinho aí à esquerda é o Eder, mestre Eder. Ele sempre está conosco lá, dando toda a ajuda possível. E o lado direito, aí, o Carlão. Eles dão todo o suporte técnico para a gente. Eles sabem de qualquer manejo que vocês perguntarem para ele. Eles estão sempre lá, doutorando a gente, mostrando o que é para fazer. Nós listamos atividades semanais com eles. E eles têm uma vivência muito conjunta a nós. Então, a gente tem uma vivência muito próxima a eles. As principais atividades do grupo. Os tratos culturais, em geral. Adubação, poda, correção de solo, condição de pomares, pulverizações, colheita. Ainda mais quando a gente implanta um pomar. Pomar de qualquer cultura que seja. É muito legal você ter essa experiência de implantação de pomar. Você vê algo que foi você que implantou. E, geralmente, todo PS a gente faz isso. Implantação de algum canteiro, de algum pomar. É muito legal. Outra atividade também que nós fazemos, além desses tratos culturais, que está aprelado a isso, é o gerenciamento da área de fruticultura da Exalc. Porque os professores de fruticultura, não só a matéria obrigatória, mas as matérias optativas, que são fruticultura tropical e subtropical e fruticultura temperada. Eles necessitam da nossa área para poder ter material de aula. E nós fazemos essa manutenção da área para que os alunos da matéria possam realizar as atividades normalmente, sem problemas. Então, somos nós que fazemos todos os tratos culturais, material de aula. A gente lá, junto com o Eder, que está fazendo tudo rodar para que os alunos tenham os materiais tudo em dia. E, além disso, a gente faz a comercialização de frutos. A nossa maior ponta de comercialização é a uva. Nós temos bastante videiras na nossa área. E a gente comercializa ali na vendinha, atrás da horticultura. Para quem não conhece, após pandemia, por favor, passar lá, terça ou sexta-feira, das 8 às 11, comprar uma frutinha lá e ajudar o GPR. Nossos setores. Como eu comentei anteriormente, eu ia mostrar para vocês, né? Nós somos estruturados dessa seguinte forma. Coordenadoria, recursos humanos, financeiro, marketing, extensão e viveiro. Viveiro está até destacado. Por quê? Porque é o nosso único setor que não está sendo previamente utilizado, né? O que nós fizemos agora, durante a pandemia? Nós juntamos o setor de marketing e extensão, para dar vida justamente a essa extensão EAD, né? Lives sobre diferentes culturas e o marketing para ajudar a extensão, né? Um puxando o outro, mais ou menos. Assim que vai funcionar. Vamos ter agora uma palestra, uma live sobre Mirtil. É dia 10 de outubro, vai ser bem legal. Acompanhe o Instagram do GPF, que está tudo lá certinho. Bem, recursos humanos. Recursos humanos e financeiros, que eles se apresentaram. O RH é um setor novo do nosso grupo, no qual está sendo feita uma boa estruturação. Eles estão nos ajudando na parte de formulação do processo seletivo, que vai ser bem massa. E o financeiro, que faz toda a nossa parte de contabilização das ferramentas, do nosso inventário em si, que também fiscaliza todas as nossas finanças mensais. E a coordenadoria, que faz tudo... Delega as funções, né? No caso. Um pouco do que fazemos. A gente procura... A gente sempre busca firmar uma parceria com algum grupo, para a gente poder passar o que a gente sabe e também poder receber o que eles fazem. A mais recente que nós tivemos foi uma parceria com o Proorte, no qual a gente deu uma capacitação para eles sobre a implementação de um pomar de maracujá numa área que eles tinham lá. E, em troca disso, eles deram uma palestra para a gente de comportamento dinâmico de herbicidas no solo, que foi uma troca bem legal, assim. Primeiramente, a gente apresentou para eles. Depois, na outra semana, eles vieram até a nossa reunião e fizeram essa capacitação para a gente. Além do Proorte também, a gente trabalha com o GEMIP, entre outros. Aí, no PS, vocês vão ver que a gente está fazendo várias parcerias para, justamente, ficar mais dinâmico o processo todo. Os eventos presenciais, né? Mais ligado à parte de extensão. Está aí uma foto da participação do nosso grupo no bio da rua, no zoológico. E a gente tem meio que um estandezinho lá, daí a população fica passando. E nós fazemos esse papel da extensão, né? Explicar o que é uma enxertia, o que é uma burbulia, explicar o que é uma estaquia, sabe? Parece algo simples, só que, para a população, é algo gigantesco, assim. Eles ficam muito felizes ao receber isso. Aí, do lado direito, aqui, está o Dia de Campo, né? Da Semana Luiz de Queiroz, no qual a gente fez uma dinâmica muito legal sobre introdução de mudas de fruteiras de alta qualidade, no qual a gente começou falando desde o substrato a ser utilizado, que é um substrato, até a enxertia, o método de propagação. Foi bem legal, foi dividido em quatro painéis, e foi muito legal participar. Além disso, todo ano, nós realizamos viagem técnica. Obrigatoriamente, são duas. Uma em cada PS. E também, de vez em quando, assim, como foi no caso do ano passado, a gente realizou uma visita ao Campo de Olambra, que é a propriedade do cangaceiro, que é um dos membros do grupo. E, por sorte, o pai dele é fruticultor e consultor também na área de fruticultura. Então, foi de grande aprendizado para a gente. Teve muita... Tem diversas esculturas diferentes lá. O pai dele tinha várias coleções. Foi bem massa. E também visitas aos institutos agronômicos. Lá em Jundiaí tem um estudo muito forte em Videira. Foi bem legal também essa viagem técnica que nós realizamos. Como eu mencionei anteriormente, essa junção da extensão com o marketing é justamente para isso, realizar eventos online. Realização de webinars, que vai acontecer dia 10, por exemplo. E realização de vídeo e criação de conteúdo para as mídias sociais do grupo. Vocês podem perceber que o nosso grupo no Instagram é bem movimentado. A gente sempre está tentando passar ao máximo esse papel da extensão, que é de realmente passar para a população alguns detalhes sobre fruticultura. A gente sempre procura movimentar. E agora, com a pandemia, vai aumentar ainda mais a demanda. Bem, chegando ao que importa, o nosso processo seletivo. Aqui está uma das etapas. A inscrição vai estar no link da bio do nosso Instagram e no chat também, que pode conversar com a gente. Tem que enviar o currículo e a grade horária, no momento da inscrição. A grade horária, se tiver ou não, horário é indiferente. Não tem importância, se tiver horário livre ou não. As entrevistas vão ser feitas via Google Meet, um convite por e-mail. Então, quem se inscrever, atentem-se ao e-mail, para não ficar aquela situação chata, sabe? De marcar e a pessoa não ir, ou esquecer, ou não viu. Enfim, nosso período de PS vai ser dia 3, 4, 10, 11 e 24. E a gente distribuiu, assim, em um mês, no mês de outubro, né? E no qual vai ter um final de semana de folga. As nossas reuniões semanais são as quartas-feiras, às 6 horas. E no caso, também vai ser obrigatório vocês participarem. E após o processo seletivo, acontece o nosso processo de trainee, né? Que é interessante, porque vocês vão acompanhar um dos setores que eu citei anteriormente. aí você... Dinâmica, né? Você vai escolher o setor e você vai ter essa... Vai ver a dinâmica, vai conhecer como funciona certinho esse setor. Mas isso é só após o nosso PS. Aí a gente conversa depois, então. Mas... É isso, pessoal. Esse é o nosso processo seletivo. Espero que vocês tenham curtido a apresentação do grupo. E agora eu vou ficar aberto a perguntas. Quem tiver alguma dúvida aí, é só mandar aqui. Vamos aqui. Pode ser via chat ou pode abrir o microfone mesmo aí e falar. Então, respondendo o Aron aqui, ele perguntou se o nosso processo seletivo vai ser na Exalc, que é o EAD. Nós programamos o nosso processo seletivo e o nosso trainee para ser todo EAD. vai ser totalmente online. E a inscrição... A inscrição vai até o dia 14, FLOX. Dia 14 de setembro, no caso. Ah, e só lembrando também que nós fomos autorizados recentemente pelo professor... pelo professor Ângelo, que ele é o chefe do departamento de produção vegetal, a voltarmos às nossas atividades essenciais, no caso. Nós temos que seguir uma série de protocolos, só que nós fomos autorizados a trabalhar em até três pessoas por período. Então, caso alguém venha participar do PS e do trainee também, vocês vão ter essa possibilidade de poder trabalhar. Isso vai ser de forma totalmente voluntária. Alguém tem mais alguma dúvida? RH? acho que pode mandar assim pro e-mail do GPF aí a gente caminha lá pro RH pode ser no pode ser no o Laís geralmente nós antes da pandemia nós realizamos por quatro horas seguidas ou seja, o período da manhã e o período da tarde como o processo seletivo vai ser totalmente online não vai precisar de horas semanais só vai precisar realmente da disposição de vocês pra vocês estarem no PS nesses dias aí citados, então finais de semana e durante as reuniões semanais também pode sim, Heitor pode fazer sim parte do estágio e participar do nosso PS sem problema só comentando também em condições normais a gente cobraria as quatro horas semanais que o Felipe disse e mais um final de semana por mês então caso as coisas voltem ao normal semestre que vem a gente possivelmente vai cobrar isso de vocês então já que é isso já aconteceu anteriormente aí é é uma conversa que a gente tem entre a gente sabe poder poder relevar isso ou não é mais algo conversável sabe entre em contato com a gente só pra só pra saber como que é essa situação é tudo conversável obrigado Oi Tenta passar tenta passar essas informações já aqui na na entrevista com o RH que assim a gente já tem isso certinho anotado e consegue passar melhor pro grupo na reunião Oi pessoal boa noite tudo bem queria perguntar uma coisa vocês apresentaram os setores né eu obrigatoriamente teria que participar de um setor ou tipo dois tem alguma coisa assim então Maria Clara é o seguinte é igual eu falei pra você você vai participar dos setores é pra conhecer mais a dinâmica deles no processo de treme é isso é após o PS e você pode ter a escolha de participar de um de dois entendeu isso aí vai ser vai depender de você essa do seu querer entendi obrigada nada então o nosso PS vai começar dia 3 e 4 né que é sábado e domingo aí após esse após esse final de semana na quarta-feira já já vai ter a reunião todas as quartas do mês de outubro vai ter essa reunião às 6 horas da tarde todas as quartas e após o treme também tem essas reuniões essas reuniões continuam rápido é Gabriel a gente tem mais de 28 28 frutíferas na nossa área fruteiras né então a gente eu posso citar para vocês algumas aqui que a gente mais trabalha no caso o que a gente tem maior demanda de trabalho é a videira abacate a gente trabalha bastante pêssego banana nossa verdade banana a gente tem duas coleções de banana bem grande aqui também é uma área grande nossa mas enfim são mais de 28 então é coisa o que é legal que vai ocorrer daqui para frente que na área dá para ser implementado uns canteiros novos aí de framboesa então eu acredito que vocês entrando no grupo vocês vão ter a oportunidade de pegar todo o início da instalação desde a estrutura de cobertura quanto plantio da framboesa e manejo também propriamente dito o que é o que é o que é o que é em relação ao contato que a gente tem com o pomar de laranja é bem restrito assim a gente tem uma coleção razoavelmente grande assim de laranja só que a gente não foca em produção justamente por causa do greening que é um grande problema a gente poderia passar de ser um produtor de laranja em pequena escala para ser um foco de um vetor do greening então a gente escolheu por isso a nossa área de laranja está bem reduzida faz bastante tempo mas é justamente por causa do greening mas eu já tive um contato legal já com laranja eu fiz um estágio de férias num produtor bem grande aqui da região se você quiser ter interesse com isso pode conversar comigo que eu vou estar indicando você que a gente pode conversar mais sobre acho que assim Citrus dois dos professores que acompanham o ambiente eles são essencialistas em Citrus o Mourão trabalha muito com melhoramento e o Marcel muito com fitopatologia então se você tem interesse de Citrus é muito bom ter um contato com eles e a gente eventualmente também pode fazer visita técnica em Romário isso como ele já fez anteriormente responde o Vinícius aí e aí e aí É, Laís, a gente não tem bolsa no grupo em si. Existem bolsas de UB, bolsa do tipo assim, oferecidas por professores que são governadores nossos, só que não estritamente para o GPF, entendeu? A gente não tem essa verdade ainda, só que é algo que a gente quer, está querendo conversar com os professores para talvez ser um projeto futuro nosso. Eu sou o Vinícius. Eu tenho todas as espécies nativas. Maracujá. O Vinícius perguntou das espécies nativas. A gente tem na coleção bastante coisa assim, mas não vou lembrar o nome, isso aqui não é tanto para produção, mas para estudo. Mas o pessoal da Pós, que sempre acompanha a gente, eles mexem bastante, estão fazendo bastante tudo aí com futifernativas. É, Cambuci, o pessoal está mexendo, Cambuci está mexendo bastante, o Vaia, não vou lembrar o resto lá. Cereja do Rio Grande. Cereja do Rio Grande. Cereja do Rio Grande. A gente tem Goiaba e Maracujá também. Brumichama. E a gente tem Goiaba e Maracujá, que é nativa do Brasil também. Verdade. Acho que o mais importante é que a maior expressão nosso mercado é Goiaba e Maracujá, né? Gabuticaba, elas têm muito Gabuticaba. Abacaxi também, viu? Verdade. Boa noite, é o Patrick, o Silvio Nezalck. O contato que vocês têm com os professores orientadores é mensal, o professor sempre acompanha aí em relação a como está a condução dos experimentos, do manejo, da colheita. da proximidade que vocês queriam mesmo, tipo, um professor que acompanha bastante. Como que vocês avaliam isso? Então, eu acho que esse ano esse acompanhamento ficou meio defasado até por conta aí do que ocorreu, né? Mas a exemplo do que ocorreu ano passado, a gente tinha semanalmente reunião com o professor, e era tudo repassado pra ele, ele vinha com umas demandas pra gente. Então, é um contato bem legal, assim, entre mais, assim, os coordenadores e o professor, né? Mas eles são sempre muito disponíveis, assim, se precisar, sei lá, se quiser chamar o professor pra dar uma palestra sobre alguma coisa, eles sempre estão disponíveis. Então, é um contato bem aberto, assim, que eles têm com nós e nós temos com ele. Ah, legal, né? Aqui tem alguns grupos de extensão que tem professores que nem acompanham certinho, né? Então, bastante interessante isso do grupo. Obrigado. Pode, já. Aliás, durante o nosso PS vai ter uma apresentação do Marcel, que é o nosso professor e coordenador. vai ser bem legal. Só quem participar do PS vai saber. Mais alguma dúvida, pessoal? Espero que vocês se inscrevam aí, turma. Bem legal. Então... Eu acho que, assim, o... A gente... Pode falar, né? Pode falar. Videira, né? Não, pode falar. É, então, a ideia... A gente ainda não sabe se vai conseguir, no trainee, incluir vocês já na atividade de campo. A gente espera que sim, né? E... O que a gente pega mais agora, assim, é videira. Daqui... Nesse mês, a gente faz a poda da videira, poda de cá aqui. E daqui pra frente, a gente trabalha muito na videira, na condução e tudo mais, né? Aí, lá pro final do ano, tem a adubação e outras culturas. Mas vai ter... Mas vai ter um foco, assim, especial na cultura da videira. E vai ter uma apresentação só de videira, sabe? É... Pra gente ter um passo maior, assim, por essa cultura. Porque... A gente tem uma grande quantidade em nossa área. E, ó... E, ó... Quem eventualmente entrar no grupo aí, começo do ano que vem, tá comendo o ovo do pé, hein? Nossa, você escolhe muito o ovo. Acho que é isso, então, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida... Alguém tem mais alguma dúvida, pode perguntar. André? Tinha essa? Tinha... Sliding? Tava me sempre pronto. 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 Tava me 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 pronto. vontade lá durante as entrevistas para perguntar para o pessoal e é isso, boa noite para todo mundo